A CIDADE NO BRASIL Aprendirei eternamente Vosso nome, ó Senhor Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei E bendizer o vosso nome pelos séculos Todos os dias haverei de bendizer-vos E de louvar o vosso nome para sempre Bendirei eternamente Vosso nome, ó Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para todos Sua ternura abraça toda criatura Bendirei eternamente Vosso nome, ó Senhor Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores Vos bendigam Narre a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar E saibam proclamar vosso poder Bendirei eternamente Vosso nome, ó Senhor O Senhor O Senhor é amor fiel em Sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tomou Bendirei eternamente Vosso nome, ó Senhor Bendirei eternamente Bendirei eternamente Vosso nome, ó Senhor